Bom pessoal, essa TV, a TV LG que eu comprei, eu tô arrumando ela aí. Primeiro ela tava com uma placa aqui que não tava funcionando. Eu tava com essa placa da fonte aqui, ó, não tava funcionando nada. Meu irmão arrumou uma placa dessa, eu troquei, troquei a placa, mas ela acende, aparece a palavra, a letra LG ali só e apaga a tela. Aí eu tô, eu tô desconfiado que seja o, é, que sejam os leds, que eu tenho defeito. Então eu tô aqui abrindo aqui, abrindo ela aqui pra mim tirar os leds dela, aí eu, eu já, já mostro pra vocês aí como é que tá, vou tirar os parafusos da moldura, aí vocês me acompanhem aí. Bom pessoal, agora tô, testei os, testei os leds aqui, esse barramento aqui ó, ele tava com uma trilha aberta aqui ó, gostei de achar hein, mas tinha uma trilhinha aberta. Agora eu vou fazer o teste pra vocês aí verem aqui ó, agora tá tudo funcionando. Tá tudo funcionando, 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 funcionando. Tá tudo beneathinho. Tá tudo funcionando, esse aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui ó, isso aqui é um aparelho, querem a gente mesmo construí-la aqui, isso aqui é a coisa mais simples que tem, você faz com um diodo, um vestorzinho, uma chavinha, você faz esse parelhinho aqui para você testar, para testar o embarramento, e funciona perfeitinho, para a gente achar os defeitos, agora eu vou montar, para ver se a gente não chora aqui, agora eu tenho que voltar as placas aqui para voltar no lugar de novo, primeiro é esse aqui, esse aqui está todo sujo, deixa que vocês estão alinhando quase um minuto, não tem diferença na imagem depois, pode ficar meio, não tem diferença nada na imagem depois, pode ficar meio, não tem diferença mais pode ficar meio escura, não tem diferença nada de colocar o lado de baixo, vamos colocar se a gente colocar uma, a coisa fica errada e já não consome, encaixa o outro certinho, agora é ouvindo refletor, então, vamos lá para colocar o soberano aqui, com um minuto. A gente vai validar até a casa, claro que isso é uma barra que não tem que chegar, agora é o primeiro está fechando se a gente AK tudo 저аем, sempre seiьте antes da Se ficar um pouquinho fora, a tela vai para o saco. Olha, deixa eu apertar ela aqui. É só a vez, né? Vou colocar isso aqui agora. Tem que encaixar aqui, encaixar aqui. Tem que vermelho, né? Tchau, tchau. 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 uma mancha mais escura, assim, antes dela apagar, né? Aí eu desconfiei que podia ser o barramento de LED, né? Aí eu abri a TV, tirei o barramento e acabei que eu achei uma trilha aberta no próprio barramento mesmo. Eu emendei, pus a TV funcionar, ela funcionou, fechei e eu já pus ela à venda aqui. Vou mostrar ela pra vocês, funcionando. Aqui já tá a TV funcionando, né? Já pus ela à venda, ela é 42 polegadas, ela é de LED, uma TV boa. Agora dá pra fazer um dinheiro nela. Hoje ou amanhã, chegam as peças da Sony, essa Sony aqui da tela, né? Que eu vou trocar a tela dela. Então, depois vai chegar a peça dessa aqui, ó. Também vou pôr ela funcionar, pode ela funcionar também. Então, eu vou ter três televisão pra vender aí, esses três, esses dias aí. Aí é... Aí entrou essa aqui também, essa de 29 aqui, consertei, tá pronta já. Tô esperando o cara me buscar. E... Eu acho que agora eu fui meio folgado. Tô muito folgado, tem algo pra fazer. Então, eu vou... Eu vou subir o vídeo. Vocês que me acompanham no... Conceito da... Da TV aí, da LG. 42 polegadas. Obrigado por vocês terem assistido aí. E ficado até o final do vídeo aí. Eu andei cortando as partes, porque senão fica muito grande o vídeo, né? E demora muito subir lá no meu tudo. Então, eu não fiz... Muitas partes eu nem filmei, não. Tipo, abrir, fechar... Entendeu? Aí o defeito eu já falei, né? Que era só o LED. Aí tava o barramento do LED, tava com a trilha aberta no... No positivo do diodo. Aí eu só... Emendei a trilha lá, ela funcionou. Eu troquei essa placa aqui, que o meu irmão me arrumou, né? Essa placa aqui tem um... Essa placa tem um defeito na ponte. Dá pra ser consertada, mas é... Acho que não... É perder tempo, né? Então... Não fica... Perder tempo, nada. Já troca a placa, já põe outra, já fica funcionando. Tchau e benção. Então, gente, ó... Muito obrigado por vocês terem assistido aí. Vocês... Curte o vídeo aí. Se inscreve no canal. E... Se vocês gostou aí, dá um like, né? Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí. Fico muito com Deus. Obrigado por hoje. Bye, bye. Tchau, tchau.